Você quer saber mesmo posições e práticas para a homenagem? Minha experiência com duas pessoas foi bem interessante. Gosto de apresentação. Então, é bem bacana que essas mulheres estejam dispostas a interagir entre si. Se elas tiverem essa receptividade, Nina, apesar de não ser bissexual, ela é flexível ao ponto, ela se flexibilizou ao ponto de se permitir a experiência. Deixa eu abrir um parênteses aí, Dona, só para ficar bem claro. Porque isso eu tenho certeza que as pessoas vão perguntar. Enquanto Nina abre o parênteses, eu bebo uma água. Gente, é assim, eu tenho zero tesão em uma outra mulher. Eu sei porque eu já experimentei por um bom tempo, porque eu sou desse princípio. Eu acho que antes da gente dizer que não gosta de certas coisas, tem coisas que eu já sei que eu não gosto mesmo. Mas tem certas coisas que eu me permito experimentar. E quais são essas coisas? As coisas que não me afrontam diretamente. Então, ter essa experiência com uma mulher foi uma dessas coisas. Então, já existia essa pessoa na vida do dono. E eu, Nina, sou extremamente preocupada com essa questão. Sempre falo isso para as meninas. Respeitem quem já está. Não interessa o que o dominante fala. Respeitem quem está. Então, eu respeitava muito a pessoa que estava aqui. E eu não via o porquê eu chegar e falar assim, ah, não, eu não quero. Sabe? Porque para mim era como tipo assim, ah, eu não quero nada com ela, sabe? Foda-se ela. Eu quero ficar com... Foda-se não é uma boa palavra. Dá a mão para apanhar. Com boa palavra. Gente, vocês entenderam? Boca suja essa menina. Que isso? Então, não cabia para mim. Cara. Então, eu resolvi e falei assim, tá bom, gente. Ela já está ali. Eu que tenho que me encaixar. Eu que tenho que me virar. Eu que tenho que... Não é ela. Então, ela era bissexual. O que era bom para ela. Porque ela curtia as coisas. Mas não era o meu caso. Mas... Isso te ajudou muito também, né? Isso me ajudou muito. É, ela conduzia muito bem. Então, eu me permiti viver isso. Porque eu queria experimentar. Queria experimentar com uma pessoa confiável, segura. E que eu gostasse. Eu me permiti. Aí vem o ponto dois. Mas, menina, se você não tem tesão na pessoa, como que isso rola? Porque eu tenho muita tesão em receber ordens. Eu tenho muita tesão em ver o poder sendo exercido. O que é muito perigoso, diga-se de passagem. Mas eu tenho muita tesão nisso. Então, quando eu via que o dono estava exercendo, o poder, naquela época ele nem era dono. Ele era um parceiro de brincadeira, né? Mas naquela época que eu ainda estava entendendo... Play partner. Play partner. Que eu estava entendendo toda essa sexualidade em mim, né? Ligada à hierarquia. Eu tinha muito tesão vendo ele exercer poder sobre duas mulheres, sabe? Para mim era muito intenso. Era muito louco. Então, eu esquecia que era outra... Muito louco. Eu me esqueci que era outra mulher. Como era grande. E assim, gente... É muito feio o que eu vou falar. Mas é muito real para mim, tá? Então, assim... Para mim, no meu ponto de vista, na hora da brincadeira, ela era só mais um acessório, sabe? Ela era uma coisa que estava dando mais prazer para a cena toda do que estava acontecendo. Eu sei que é um tanto feio falar isso. Não, não. Mas era como eu era naquela época, né? Seis anos atrás. Então, por isso que o dono fala. A Nina não era bissexual, mas ela tem essa tolerância. Eu tenho essa tolerância porque eu tenho muito tesão... Flexibilidade é a palavra. Flexibilidade. Porque eu tenho muito tesão em ver o poder sendo exercido. Só para contar a minha parte. Pode continuar. Tá bom. Então, o que eu achava... O que eu acho relevante para se colocar é que quando você tem essa interação com mais de uma pessoa é primeiro que elas joguem uma com a outra porque senão você fica com a carga de dar prazer para as duas e as duas dando prazer para você. É muito prazer para você e você dividindo o seu tempo entre duas. Isso não é bom. Então, é muito melhor você conduzir toda uma sequência de coisas do que você ficar gastando sua energia tentando dar prazer diretamente. Funciona muito bem nas preliminares tipo banhos. É muito humilhante para submissa isso. Ou seja, uma submissa ama esse tipo de coisa. Essa subserviência de tomar o banho primeiro para dar o banho depois. Aí o dominante chega lá, fica paradão, elas dão banho e tal, e coisa e tal, cuidam. E também funciona bem você utilizar de uma como assistente enquanto você está fazendo coisas com a outra. Então, quando você está com técnicas de orgasmo forçado, spanking, mobilização, tarará, tarará, você pode pegar e você faz uma ficar de joelhos segurando os equipamentos, pegando coisa. Se você está na parte do orgasmo forçado, você pode deixar uma pilotando o massageador. aliás, mulher sabe, pode pôr o massageador. Dona do céu, senhor. Você não adianta, você não está escondendo o YouTube, só para te falar. Gente. A sua tentativa de se esconder. Diga que vocês não pensaram a mesma coisa que eu. O quê? O senhor fica aí, dono, explicando a coisa. Eu pensando, não, eu não acredito que ele vai falar isso. O que eu vou falar? Massageador, pilotando o massageador. É assim que segura, com a bola para baixo. Ou pode ser assim. Gente, é, mas também funciona essa parte que eu pensei. Você pode pegar uma britadeira. Ai, senhor, desculpa. Agora tem massageadores, tem aqueles sugadores de clitóris, né? Ele chupa, ele faz o micro-bombiamento. Hoje em dia tem massageadores. Tem massageadores. Bom, então uma fica e você fica manipulando. Você pode ficar intermeando dor com prazer. Ou seja, o interessante é você guiar. A pessoa que é alvo vai estar sendo manipulada a quatro mãos. Isso é muito legal. E depois você vai trocar, a outra vai para uma. E aí uma tende para se vingar. E aí fica legal. Vai só ficando melhor. Isso é bem interessante. Se você vai fazer um spanking, um tipo de spanking muito interessante que aproxima as suas parceiras, você pega um gancho de teto, amarra os pulsos delas juntos, amarra elas pela cintura, nuas, obviamente, e você faz elas ficarem de frente uma para a outra. Penduradas. E aí você começa a trabalhar com chicote, né? É muito interessante que daqui a pouco, quando você começa a bater demais em uma, a outra vai querer proteger, vira e oferece a própria bunda assim. Não, tadinha. E é muito legal. É legal porque ela se aproxima. Você pode obrigar coisas como beijos, e você pode tocar aqueles corpos e você pode trabalhar com vários instrumentos de spanking e também fazer alguma coisa de orgasmo forçado, estimulação sexual direta. Você pode colocar elas com calcinhas vibratórias, você pode colocá-las com plugues enquanto estão penduradas. Ou seja, são várias coisas. É criatividade, é você saber manter o ritmo dessa orquestra, né? Você escolhe qual é a música e estabelece qual vai ser a dança e o que fala? Eu tenho que falar, gente. Eu tenho que falar. Porque eu não posso deixar... Tá te dando umas lembranças? Gente, veja. Isso tudo que o Dono tá falando, eu tenho que falar porque eu represento as meninas, né? E assim, a gente inclusive fez uma série de wills sobre isso aqui. Quem lembra da historinha, né? Das estocadas. Gente, isso tudo que o Dono tá falando funcionava por quê? Vocês não podem esquecer que mulheres, mesmo que elas não sejam ciumentas, tá? Eu não tô falando de ciúmes aqui. Pelo amor de Deus, porque dominante adora pôr tudo na conta de ciúmes. E não é por isso. É por senso de justiça. E mulheres contabilizam tudo. Então, isso que o Dono tá falando, por isso que ele fala, você vai colocar uma no gancho, põe as duas. Você vai fazer spanking, faz nas duas. Não, mas se você vai colocar uma no gancho, você pode colocar uma no gancho, depois você põe a outra no gancho também. Sim, o que eu tô falando é... Cuidado com uma... Veja o vídeo do macaquinho e o pepino. Exato. É melhor você pecar... O YouTube, o Busque. É melhor você pecar pelo excesso, tá? Então, assim, se você tem dúvidas... Seja justo. Faz a mesma coisa com as duas. Ah, mas uma gosta mais de uma coisa, outra gosta... Mas elas não vão poder falar... Mas quem gosta mais é você das coisas aqui. Elas não vão poder falar futuramente pra você... Ah, ele deu dez chibatadas nela e me deu nove. Exatamente. Ah, o que eu fiz? Às vezes que o dono faz isso com duas garotas, né? Ele é muito... Como eu vou dizer assim? Ele é muito... Presta muita atenção nessa parte. Por isso o X. Mas eu vou explicar só pra quem é assinante da casa. Mas assim, tenham na conta isso. A história do X, aguardem. Tudo que vocês fazem com uma, dá pra fazer com duas, com três, com quatro. O X não tem nada a ver com a cruz de Santo André, X de madeira, nada. X é um tipo de técnica de você manobrar duas pessoas submissas. Exatamente. Então funciona... Que é uma delícia. Desde que... E elas não precisam interagir entre si. Não. Mas funciona desde que o dominante tenha muito senso de justiça. Tá?